Opa, Cristiano Alves da Serra Curso e nós vamos trazer mais um procedimento de manutenção em smartphone. Mas antes disso eu já vou te pedir para se inscrever no nosso canal, nos acompanhar no Instagram manual do celular underline e é claro deixar sua sugestão aí no final desse vídeo. Então agora vamos para o procedimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal